Sefe Governo, a tua declaração já foi encontro semanal do Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, quinta semana neve. Primeiro-ministro, Toru Matanguacateten, o Conselho-Ministro aprovou na decreto-governien, baia extensão em estado de emergência e rende-bê, ralou alteração onde autoriza fila-fala e transporte público, ralou circulação e a capital dele, no baio município de Sira, mas e bê tem que cumprir a regra nebe-governo se estabelecer. Eu sei que o meu governo aprova o decreto-governien para a implementação do estado de emergência e o decreto-alterações de 8 anos, alterações neles com a barra de transportes públicos. E nem a me autoriza para taxir lá um, microelete de Sira Berlau, BIS Berlau, mas bê, o Ministério do Transporte e da Comunicação se estabelece a regra para se cumprir. Segundo, mostra o artigo que não há penalizações, se não há cumprimento, não há penalizações. Enquanto o presidente da República, Francisco Guterres Luolo, decreta a extensão de estado de emergência, Há-hú-hú-se lorong-ronre-singwal-fulan-abril, to lorong-ronre-singhito-fulan-mayu, tinang-nei. Lolita Cabral, Tito Liviu, GMN.